Rethinking Organizations, repensar as organizações, mote da edição deste ano da QSP Summit, que traz a Matosinhos mais de 3.500 profissionais para debater desafios que se colocam à gestão na era da transformação digital e a jornalista Ana Maria Ramos fala com alguns dos protagonistas que vão a Expo Honor transmitir conhecimento que pode moldar o futuro da indústria. Matosinhos volta a ser a cidade anfitriã da QSP Summit, é uma conferência internacional que este ano na Expo Honor espera mais participantes do que a capacidade de alojamento turístico do próprio concelho, que ronda as 3.000 unidades registadas. O evento vai na sexta edição, todos os anos gera cerca de 2 milhões de euros para a economia local, é o que reconhece a autarca, Luísa Salgueiro, que também destaca a importância de debater o posicionamento das organizações num concelho encostado ao mar, com diversos investimentos em curso. Vem até cá um conjunto de grandes gestores à escala europeia e até fora da Europa, que se juntam aqui nestes dias, é o grande ambiente da área da gestão, muito qualificados, que ficam a conhecer o território também através da QSP, para além do impacto direto que o evento tem na economia do concelho, que é mais de 2 milhões de euros, isto é o valor que está quantificado, portanto muitos deles se manifestam vontade de regressar a Matosinhos depois do evento. Posicionamos, obviamente, nestes fóruns da discussão sobre as estratégias de gestão, sobre a nova visão que existe sobre a organização das empresas, e isso para nós é altamente qualificador e faz parte de uma estratégia que o município desenvolve de atração de investimento, de captação de empresas, de fixação de talento, de atração de novos profissionais, com as empresas da área tecnológica e de marketing que aqui vêm, e que muitas delas também se começam a fixar em Matosinhos. Temos, desde os últimos anos, novas empresas de várias localizações do globo que têm escolhido o nosso território para aqui se instalar, portanto isto, o QSP, para além de ser em si um grande evento, insere-se numa lógica ainda mais vasta de qualificação da nossa economia, das empresas, dos empregadores e a oferta turística em termos de camas, com o nível que é necessário para este evento, não é suficiente no Conselho de Matosinhos, portanto o QSP tem impacto também muito nas cidades envolventes, no Porto, Vila Nova de Gaia, que também são parceiros na Maia, e que acabam por absorver muitas das pessoas que aqui vêm, porque nestes dias a oferta que o município dispõe não é suficiente para isso, portanto este é um evento muito mais do que, com impacto muito superior ao municipal, é um evento com impacto metropolitano, e nós também, as várias autarquias, temos nos juntado a trabalhar no suporte a este evento, que queremos que se mantenha aqui na região, aqui em Matosinhos, porque traz um retorno não apenas para o município, mas para a região. Este é um dos concelhos de uma área metropolitana, inserida na estratégia definida pelo turismo do Porto e Norte até 2030, e que este ano conta com um orçamento na ordem dos 14 milhões para a região atingir o patamar do que chama de sofisticação. Depois do ano histórico de 2023, com um aumento de quase 23% no número de passageiros de avião, 36% nas transações realizadas com cartões estrangeiros, mas há mais um outro recorde. Já no primeiro semestre deste ano, os proveitos do alojamento turístico foram na ordem dos 193,6 milhões de euros. Para o Presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, eventos corporativos como a QSP criam também marcas territoriais que contribuem para o salto qualitativo do setor, estando na forja mais novidades. Nós estamos, de facto, num excelentemente, a região tem crescido bastante, e tem crescido não apenas naquela que é a sua principal porta de entrada, que é a cidade do Porto, a área metropolitana, mas também em todos os quatro subestinos, o Douro, o Minho, Trás-os-Montes. Temos crescido porque temos identificado mercados que têm sido bastante importantes para este crescimento, nomeadamente os mercados de longa distância, como o americano, o canadiano, o mercado não é brasileiro, e agora o regresso do mercado da Ásia e Pacífico. Para que isso aconteça, é importante apresentar sempre uma paleta interessante de produtos turísticos. E aqui a Meeting Industry, o turismo de eventos também, de congressos, vai representando cada vez mais um papel importante. E aqui eventos como este da QSP Summit são eventos importantes para nos assumirmos dentro do setor e acreditamos que iremos subir mais ainda em 2025, porque temos aqui grandes eventos aos quais somos candidatos, nomeadamente somos candidatos a receber o maior evento mundial da Meeting Industry, do turismo de negócios, que é o próprio Congresso da ICA, e as coisas estão bem encaminhadas para que isso aconteça. Se acontecerem, terá um efeito multiplicador muito grande, porque estamos a falar de cerca de 1.700 organizadores de outros grandes eventos. Em nome de um turismo crescente e qualitativo, mais um contributo para o debate sobre formas de repensar as organizações face a novos desafios, de 2 a 4 de julho, na Expo Nor, em Matosinhos. A jornalista Ana Maria Ramos antecipar a QSP Summit.